Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Link Pinheiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje será o segundo vídeo da nossa série de Ark, o Anilão aqui em The Eisner. É rapaz, o primeiro vídeo foi meio tranquilo até o final. O Avis Game teve uma queda, infelizmente, o PC dele desligou, mas ele voltou no finalzinho. E nós vamos continuar, daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu na abertura desse vídeo. Tivemos que mudar de lugar, rapaziada. O trai estava boladão daquele ovo que a gente roubou, hein? Mas então, no primeiro vídeo a gente conseguiu concluir ali a nossa... Não sei se pode se chamar de base, aquilo ali, né? Enfim, a base inicial. E hoje nós vamos em busca lá de fazer a jangada para evoluir. E dar continuidade, vamos ver se a gente consegue se preparar para pegar o nosso primeiro dinossauro hoje aí. Beleza? Vamos lá? Bora. Bora. O trai está bolado. O trai está bolado, o trai está bolado. Eu achei que a gente vai ter que matar esse trai porque ele não vai parar de perseguir. Exatamente, ele deu uma lapada aqui já. Olha, tá vendo? É que ele está sem estamina. Ele está sem estamina. Vamos matar ele, vamos matar ele. Ele vai bater, meu bagulho. Ele deu 5, ele, cara. Sem estamina é fácil matar o trai. Queria ver se ele tivesse estamina aqui. Eu vou ter que ver com o outro. Está ali, opa. Vou pegar o coirinho dele. Então está sem as coisas. Olha, outro. Outro bolado. Alô. Ai, ai, ai. Tomou. Ui! Tomou, tomou. Vamos cansar ele também. Ai, ai, ai. Ele acertou, velho. O cara, o bicho acerta. Vamos cansar ele também, Bruno. Eu vou subir na pedra ali, ó. Ih, cansei. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, ai, ai. Ele vai correr. Ai, ai, ai. Abre, abre, abre. Eu estou grafitando o lança. Calma. Corre aí. Calma, rica. Rapaz, foi por pouco agora, hein. Meu amigo. Onde é que ele vai estar? Ele descansou? Ele descansou também? Eu subi aqui. Ele não vai conseguir subir, não. É nível 15, não é forte também, não. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Como é que ele me acertou ali? Ai, 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 ai. Ih, ai, ai. Ele está usando o hack. Está usando o hack. Agora, agora está validada a primeira volta. É, mano. Está usando o hack. O bicho me deu uma chifrada descosta. É, e mim também. Ah, morri. Morri. Oh, Link. Nós vamos ter que colocar o fecho de luz lá. Que não está aparecendo o meu loot. Ah, verdade, né? Está sem o fecho. Eu morri também. O bicho bateu. Eu morri longe demais, cara. Quero ver. Quero achar meu pacotinho de... Eu morri em pé aqui. Não, o track está de hack. Está de hack. Morri em pé. O bicho me deu uma... O bicho me deu uma chifrada de posto. Falei, velho. Track no começo é osso, cara. É. Tá. Eu não vou achar. Vamos armar o corpo aqui para pegar a carne. Ah, não parma. Não está ligado. Não está ligado o dano PV lá. Porque eu não consigo armar nenhum corpo aqui. E a gente tem que ligar, né? Porque depois se quiser upar, matar um bicho lá para upar mais rápido. Tem que ligar, é verdade. Tem que ver essa parada aí. Estou com medo de bater nesse track aqui agora. Eu não posso te ajudar. Eu não achei meu loot. Eu acho que o loot está sumindo, cara. Eu acho que ele está com vitamina ainda ou não. Acho que o loot ainda está. Ele ainda está com vitamina ainda. Tem que o loot correu bem mais antes de acabar essa vitamina dele. Caramba, eu perdi tudo. Eu tinha farmado o corinho do trike lá, mano. Mas você não viu? Você morreu para cá, aqui perto. Como, mano? Não estou achando. Morreu por aqui. Ele te jogou longe ou você morreu, tipo, de... Eu me dei duas ou duas chifradas. A primeira eu voei longe e a segunda eu morri. De costa. Sabe o que eu falei? Olha, ele te matou porque você estava... Aqui, aqui, olha. Aí, você morreu por aí. Caramba, mano. Será que nervoso? Ai. Levei dano. A porra. Desvaziada aqui não. Vai. Aí. Acabou o stamina. Acabou o stamina dele. Acabou, mas... Acabou não, acabou não. Aí, ele bateu de costa de novo, velho. Ah, eu até falei para aqui. Está usando hack? Melhor não errar. Eu vou jogar a lança aqui. Desceu para o lado da base. Mas aí é sacanagem. Eu jogo a lança, a lança pega nele, mas não deu dano. Ai. Vamos jogar hack. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ele está, ele está bolado. Ele está, ele... Ah, meu Deus do céu. Eu vou morrer de novo. Ele está quase morrendo, mas não morreu. E eu estou com uma lança só. Duas lanças. Não, eu vou morrer de novo. Se eu jogar vai dar ruim. Ai, ai. Agora deu ruim. Não é quebrou a perna, deu ruim. Eu também estou com a perna quebrada. Eu estou tentando me esquivar pelas pedras aqui. Peraí, só deixa eu recuperar aqui a minha vida. Vai, 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 vai. Consegui. Ai, ai, não consegui, não. Consegui nada. Que isso. Como que pode? Morreu um monte de vez por um trike. Que horror, velho. Caramba. Ah, aquela cama só dura uma vez. Eu nem lembro. Ah, doisão. Ele está vindo atrás de mim. Ah, não, trike. É o seguinte. O bagulho para matar esse bicho aí é parar com pena de farm. Fazer umas lanças. E... Olha aí, olha aí. E tacar de longe, cara. Olha aí, que doido, velho. Chega, 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 chega. Não dá. Não, eu tô cansando ele aqui, ó. É, ele vai morrer agora. Agora ele não escapa, não. Ei, canseram, não é isso? Vai morrer nada, ele vai... É, melhor. Na real. Melhor do que... Foi a tripe? A lança é flecha. Ele foi a tripe? Não, não, achei não, porque... Nasci agora, ele nem... Ele não tá aqui de costa, mano. Não dá, ele tá causando hack. Aí, ó. Eu falo pra ti. Graça. Tudo por causa que não tem um arco. Aí, eu vacilei. Vacilei, vacilei. Cancela, cancela, trike. Eu tava construindo as flechas, ataquei ele, ele veio que nem louco. Deixa eu subir aqui. E matar ele sempre. Ainda bem que eu cancelei as flechas, senão eu tava morto agora. Aí, vira um pouquinho de lado aí, vai. Meu corpo, cadê meu corpinho? Não, viu? Nossa senhora, mexinho nervoso. É, agora eu não ouvir o que foi que ele mata. Na cabeça quase não dá dano. Aê, rapaz, morreu. Matou? Agora, onde é que foi que eu morri mesmo? Pois é, também tô procurando o meu. Morriu as pedras, essas pedras aqui, que eu tava... Eu tô me esgueirando aqui e ele me matou. Eu tô vendo um corpo aqui em pé, eu acho que é o teu. É, mas esse aí foi o primeiro. É, não tem nada. Eu acho que morri bem aqui, ó. É o teu ou é o meu, esse? Esse aqui é o meu. É exatamente onde eu faleci. Eu tô dando a volta na pedra aqui com ele aqui, ó. E o bicho me deu um lapadatou aqui. Achei. Rapaz, ele deixou o bichinho pra dar um trabalho num track level 15. Imagina um 150 aqui nesse início. Hum. Hardly. Que isso? Tanta morte é essa? Logo de cara, já. Começamos bem. 10 minutos de... Ai, começamos daquele jeito, rapaziada. Daquele jeito. Então vamos lá. Vamos pegar um porinho aqui. Assim, deixa eu fazer mais flecha, né? Ó, vou fazer outro arco já pra ti aqui. Já consegue fazer já? Está na flecha já. Olha, eu tô com 120 de peso já. Você vê que leve que eu tô. Aí, vocês vão, depois, na tela. Level 13. Ainda falta 3 leve pra poder fazer o... A jangada. A jangada? Vou botar uma carne humana aqui. Que isso. Canibal, canibalismo. Canibal. Só no jogo, hein, gás. Só no jogo, hein, rapaziada. É uma coisa de beleza. Tá. Ó, tem até aqui, ó. Me cuida aqui também, né? As frutinhas aqui é pra fora. Ah, eu botei só pra... Caso... Precisa botar num animal, num buchinho. Sai os coxinhos aí, rapaziada. Aí. Você viu o ovo de trás aqui? Pega aí, ó. Pega aí. Faz a roupinha de pano, faz a roupinha de pano aí também, pra não gastar muito couro. Ela gasta pouquinha de couro, que gasta mais. É fibra, fibra e palha, né? É fibra e couro. Fibra e couro? É. A fibra e palha é desse do lado aqui, tá? Desse. Fica desse aí. O meu negócio aqui, rapaziada, deixa eu ver a forja. Faz em que nível? Nível 20. Tá, então a gente vai ter que fazer a jangada, pegar o nível, fazer a forja e aí a gente já faz uma base na jangada já. Exato. Aí já faz a mesa de ferreiro, enfim. Mas precisamos pegar leva ainda, então pra pegar leva aqui vai ter que matar bicho. Exato. Ou morrer pra eles. Nós, pra finalizar, morreram. Matar ou morrer, duas, duas. Morrer não dá respeito, então vamos tentar matar. Morrer não dá respeito, então vamos lá. Morrer não dá respeito, então vamos lá. Morrer não dá respeito, então vamos lá. Ah, tu quer matar o trike? Ah, vai matar qualquer bicho, né? Tem que pegar XP Qualquer bicho não O trike sabe que dá trabalho Comecei a bater Aí tá atirando aí nas costas dele Que não adianta eu atirar na testa Se ele for pra ti, igual ele foi agora Eu atiro aqui, ó Mas aí tu corre Fica atirando não Só corre, deixa ele Trancar ele aqui, ó Lá vem ele pra mim agora Agora atira Entir? Eu errei pra caramba Ele aqui Aí Ele morreu Pega as flechas As flechas estão Cara É verdade Entendi Mais um trecho puro É, deu um XPzinho, Bernardo Tchau 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 Eu vou botar dentro do baú aqui então, couro, eu peguei aqui ó, pra botar, pra me tirar aqui ó, vou jogar ali ó, nossa tava no zero a fome já né, então, tem 37 flecha, duas dancinha, vamo embora, ó, tem até pérola do, essa carne podre tá guardando, tem que guardar a carne podre pra nós olhar aqui ó, que mais que eu preciso, que mais que a gente queria, nada, só comida, só esvaziar né, tô com cinco lança, tô com duas lanças só e 37 flechas, 32 eu tenho, 32 flechas e o arco meu tá na metade também, mas o arco dá pra gente reparar aí depois né, pega alguma coisinha lá e repara, eita, passarizinho que eu odeio, padrão, tu tá indo atrás da caixa né, a caixa é pra lá né, na outra ilha lá. Tchau. 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 Nãe1, a bolha deira, ai tem uma Raimundo arco Chegou. Peso, 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 já foi. Mas peguei nível... 3 levels eu peguei. 3, sim. 17, 8. Beleza. Já deve fazer a engada. Vamos embora. Corre, corre, corre. Uma cochila. Eita, o carninho ali. Bora por aqui. Se tiver outra, a gente vai... Tem um cara falando pra mim aqui. Tem um cara falando pra ti também? Não, eu acho que é porque tu não tava salva a nota que a gente tinha pego. Tu foi pra que lado? Tu subiu, né? Voltando aqui. De onde a gente veio? Ah, tá. Tem que voltar rápido por causa do tempo. Senão a gente não dá tempo de chegar lá e fazer a jogada. Ah, tu tá voltando pra base? É, voltando pra base. Ah, tá. Eu pensei que tu ia lá tentar pegar o... Não tô te vendo. Tô voltando. Tô aqui perto do espiteiro aqui. Eu tava bem ali. Olha, eu tô olhando lá onde a gente pegou o negócio. Não tô te vendo, tá? Eu tava... Eu tô aqui. Ah, tô vendo tu aí agora. Tô vendo tu... Eu tava indo pra de errado, mas... Ah, tá ali você, velho. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá me seguindo? Tô seguindo, mas acontece que eu tô sem estalina. Tô sem examina e não dá uma recupera pra dar cedo. Vai morrer, velho. Não pula assim não, maluco. Vai morrer, velho. Não pula assim não, maluco. Espetona. Droga. Pegar teus itens. Aí você vacilou. Você pular na ladeira, aí sim. Sem estamina e o cara ainda pula ainda. Como é que ele pulou sem estamina, mano? Ah, aí é brincadeira. Aí tem um rápido bem ali, velho. Eu vou em conta o teu aí. É, eu vou pra base lá agora. Então, eu vou em conta o teu. Eu vou no encontro pra mim poder pegar as coisas. Eu peguei as coisas. Conseguiu pegar tudo? E aí? Ah, e outra. Deu de farmar o corpo agora. Não dá de farmar o meu, mas o teu deu. Que estranho, né? Pois é. Bom. Tem que entender essa onda aí. Eu não entendi, não. Estamina. 200 de peso, 150 de estamina. Eu vou botar forte tudo também, cara. Porque senão eu tô morrendo. Eu só botei peso até agora. É? Estou com 270, 280, 90, 300 de peso. Agora eu vou botar a velocidade. Qual que é o teu leve? Agora eu tô 22. Tô 21. Então você não pô, né? É porque você já não tá pegando esse bônus agora. Mas eu também não tô pegando, porque eu já tô correndo. O bônus da caixinha você chegou a pegar. Uhum, é. Então você vai pegar. Só que você não vai ganhar o bônus da construção da... Não. Eita piranha. Sai, 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 sai. Não, eu morri não, eu morri não. Ufa, nossa. Nossa senhora. Matei piranha quase morrendo. Tem outro bicho aqui que bate, hein? Se tiver, eu tô morrendo. Não sei não. Vou atravessar aqui. Tem uma galadon ali, mas tá longe. Vou pegar metade de termina, senão eu vou morrer. Caraca! Ah, o golfinho morreu. O golfinho do nada aqui veio, pituando e morreu. Ele sai da água dele e morre, né? Entender o que ele queria fazer. Ah, mano, que sacanagem, mano. Tem uma galadon ali. E lá vem uma piranha. Ah, não, velho. Ah, eu vou morrer, velho. Vai morrer também? Vou. Aí, que sacanagem. Piranha parou. Ela vai voltar. Ah, e o tubarão. Adiós, amigo. Missão boa essa, viu? Não, eu fui muito trouxa, né, cara, querido. Ah, eu vou nascer aqui. Acho que nascer mais perto dele lá. Tá, água. Tem que ir lá pegar as cores, né? Agora já... Deixa eu ir contigo, peraí. Deixa eu guardar... Ah, eu tô aqui, do outro lado. Só atravessar aí. E aí, tá? E aí, cadê os itens? Você morreu dentro da água? Mas não tem infecção. Aí rapidamente a Medusa não chegar. É, Medusa tá chegando. Bem teladinho. Pegou. Ai, ai, ai. Conseguiu pegar? Peguei. Agora deixa aqui. Esqueci o negócio da skin de tirada, hein? Ai, ai, ai. Joguei um monte de coisa fora. Veio um, joguei outro. Veio um, joguei outro. Vai ter que reparar. Eu não sei qual que tava mais gás, se era o meu ou o teu. Ah, não. Uma bota quebrou. É, joguei um negocinho. Tem uma carninha, uma carninha, sobrou uma carninha, hein? Ah, sim. Tem carninha. Tem carninha aí, ó. Pega aí. Ah, meu. Tem outra aí. Agora é só lixo, ó. Achei que tem mais nada. Não, tem, tem. Tem um arco. Quase quebrando. E tem fleche. E tem lance. É, tinha três, isso. Tem coisa aqui. E boleia dele. Tem machado. Machado tem. Ah, tem machado. Tem machado. Aí, agora já... Pronto. Já era. Agora, mais... Tu tem algum cor aí? Tu tem três cores aí? Peraí, eu acho que tem. Ó o teu ponto. Deixa eu pegar aqui o Kuro, já que eu já faço. Deixa eu me recuperar o... Joguei Kuro. Joguei no chão. Pra me recuperar o meu... Pegar uma fibra... Oh, meu Deus do céu, mano. Eu faço... Nós vamos passear? Ah, eu vou deixar o Shibu. Eu não vou deixar essa... Essa... É que eu não... Ela até esqueci, não. Helena? É, Helena. Ela fala... Agora, vê se eu vou usar o whisky dessa aqui, pra zoar. Ah, céu do barassado. Vou guardar. Nesse aqui. Caralho. Olha só. Meu Deus do céu. Tá fora. É o pt. Preparado. Vou voltar. Joga a Helena aqui. Bora. better. OK. 50% Pцу. 50% 50% 41% 71% % 70% 80% 89% Aqui só tem uns espinas de vez em quando, dois paus ali no fundo ali. Dá pouco. É. Deixa eu botar o couro aqui que eu peguei para dar continuidade. Só uma figura da minha. Já dá para construir, já vou construir uma aqui. Deixa eu fazer outra deitar. Vamos fazer duas? É, faz duas. Vê quanto vai dar XP. P a barra do 22 aqui mais ou menos, um pouco menos. Vai concluir agora. Deu dois níveis. O ponto da barra aqui, vamos ver. Deu um nível e meio praticamente. Deu dois níveis porque já estava metade ali. Deu um pouco mais de um nível e meio. Precisa de couro? Precisa até aqui. Peguei, peguei. Couro, fibra e só falta madeira aqui, eu acho. É. Vou ativar essa jogada aqui, a outra jogada aí. Rapaz, esse vídeo vai ser o vídeo das mortes. Deu dois níveis. Estou fazendo uma aí, fica aqui. Estou fazendo uma aí, fica aqui. Olha, vê quanto que vou parar de tabela aqui. Ah, quase um nível, não deu nem um nível. Hum. Eu estou com dois níveis. É. Igual eu. O peso, né mano? O peso que até chegar no 300 aí vai. Eu vou colocar o resto aqui do escuro. Fibra e vou deixar o outro barco aqui também. Ah, não. Dá para deixar. Dá não? Dá sim na caixa. Deixando esse aqui ó. Ah, tá cheio. Beleza. Vamos aqui. Vamos aqui em cima do barquinho. Tom. Ah. Olha lá. Óbvio, está até bem chapéuzinho. Você viu? Bonito, né? Vamos, deixa eu ver aqui. Levantar a cabeça aí. Então é isso galera. Vamos terminando o segundo vídeo da série A aqui. Se gostou deixa o like, comenta, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esqueça. Deixa o comentário aí. Deixa o que vocês querem ver na série para a gente poder estar focando no que vocês estão pedindo, hein? Vou ler todos os comentários. Beleza? Falou. Valeu. E aí, vou botar aqui e ver nada. Ah. 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 Que isso velho. Contra a botão. Do nada, cara. Vai quebrar tudo. Ah. 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 Ah.